Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal em mais um episódio da nossa série do Modo Carreira Manager do FIFA 16 E vamos começar o episódio como de costume, mandando na Negara treinar Todo mundo treinando bonitinho, Scofê tirou A, Halilovic tirou B A galera já tá bem próxima de evoluir aí também, principalmente o Scofê, né? Então é isso aí galera, vamos continuar treinando nossos jogadores Lembrando que eu tô usando aquela cartinha, não é cartinha, é aquele item de treino dobrado Então eles conseguem evoluir um pouco mais rápido Bem pessoal, hoje tem jogo válido pela Liga Europa Já já nós vamos conferir aqui quem vai ser o nosso adversário, vou apresentar pra vocês Mas antes tem mensagem Primeiro é um relatório mensal do nosso olheiro Mostrando aí os quatro jogadores que estão sendo observados na nossa categoria de base São quatro jogadores muito promissores, então eu vou mantê-los aqui na categoria de base por enquanto Também não vou contratá-los no momento do time principal, beleza? Chegou a mensagem do Boteguin dizendo que ele já pode jogar, já está recuperado Mas ele diz que entende caso eu não queira escalar ele como titular, né? Enfim, eu não vou escalar o Boteguin como titular, eu acho que não vai estar na hora ainda Próximo jogo ele volta, beleza? Porque vai que a gente escala e dá merda, né? Aí melhor não Bem pessoal, nosso grupo aqui na UEFA Euro Ou melhor, na Euro League, né? Eu confundo tudo, mano Eu confundo UEFA Euro com Europa League É muito parecido o nome A gente tem o Fayanorge na segunda colocação com cinco pontos Já tivemos três jogos, todo mundo O Vida Real tem três jogos e sete pontos O Standard Liage tem três jogos e três pontos Ou seja, esses três ainda estão brigando pra se classificar O Hurts, que é o nosso adversário, não tem mais chance praticamente Só tem um ponto Na verdade ele tem chance, mas é muito remota a chance dele, beleza? Então galera, vamos ter que jogar pra ganhar Porque é como se o Hurts fosse o divisor de águas Todo mundo ganha dele, tá ligado? Se alguém vacilar contra ele, a gente acaba perdendo os pontos E a gente já vacilou uma vez, a gente não venceu eles no primeiro jogo Então tem que ganhar agora O Kasdorp tá vindo e falando Mano Mano, eu tô pra matar o Kasdorp aqui Vai se laça Eu não vou aumentar teu salário nem aqui nem na China, velho O ratão é pra te dar emitido o time, velho Meu Deus, cara Esse jogador é muito fraco E ele toda hora fica perreando pro salário, mano Dá vontade de... Não sei não, cara Não sei não Vamos respirar Vamos ter calma E vamos pro jogo, né? Porque é melhor a gente pensar no jogo Do que pensar nessas coisas aqui Feyenoord vs Hurts Vamos jogar com o nosso uniforme tradicional Contra o uniforme 2 deles, que é o branco Com o nosso time titular Com exceção aqui do Rubem Neves Que vai sair para a entrada do El Armadio Porque o El Armadio é um jogador mais ofensivo E eu quero ofensividade no jogo de hoje, ok? Boteguinho vem pro banco, beleza? Já vai começar a voltar a treinar E aí ao banco de reservas Próximo jogo de verdade Provavelmente ele vai voltar ao time titular O time vai ser esse O time titular que vai a campo Vamos que vamos pra mais uma partida aqui Da UEFA Europa League É isso aí, meus queridos E esse Point Arena Estádio construído em 2001 Com capacidade pra 53 mil torcedores É, penso que eu não sei Penso que eu não manjo dos Paranauê Estamos aqui no estádio Do Feyenoord Para mais uma partida da UEFA Europa League Entre Feyenoord e Hurts Estamos aí com a tabela muito boa Pra nosso grupo Porém não tá tão boa pra gente Porque a gente tá na segunda colocação É, apesar de ser um grupo muito legal É emocionante A gente tem que se classificar primeiro, né cara? Tem que se classificar Depois a gente pensa no espetáculo Vamos que vamos A gente precisa da vitória Só a vitória nos interessa pra esse jogo Então vamos partir pra cima da equipe deles Com a ajuda do menino Halilovic Que imitou no jogo passado Deu um passe extraordinariamente espetacular Para o gol do Lamela Hoje ele está de volta E vamos em busca de mais um bom resultado Começou o jogo Tá valendo Feyenoord e Hurts Três minutos de jogo E o Hurts consegue um primeiro escanteio da partida, galera Vem levantamento na área Saiu o goleiro Escofer Fica com ela Com tranquilidade Vai sair jogando Escofer Trabalha a bola aqui com o Halilovic Se equivocou na hora de sair jogando A nossa sorte é que o atacante dele se equivocou ainda mais Na hora de finalizar, mano Ele pensou que estava marcado Provavelmente chutou muito rápido E acabou exolando aquele famoso Embarca a bola do estádio, né? Acaba a racha O chute acaba a racha Boa recuperação do Lamela, hein? Foi carregando o Lamela A bola vem com o Rabiot Chamou pra tabelinha o Fekir Limpou o Fekir a marcação Tá na entrada da área Fekir soltou a bomba de perna direita Ele estava desequilibrado Mas pelo menos finalizou, né? Coisa que a gente fez muito pouco nesse primeiro tempo Vamos lá, pessoal Estamos no último ataque do jogo No primeiro tempo Aí vocês entendem Por que é que eu gosto tanto do Karsdorp, né, cara? Ai, meu Deus Zero a zero A gente não conseguiu jogar tão bem Apesar de mudarmos a formação E o time voltar realmente a atacar mais O nosso time não consegue criar chances claras de gol Então a gente precisa, nesse segundo tempo Ter um pouco mais de calma Tocar mais essa bola E precisamos aí De um matador, cara Uma finalização melhor É por isso que eu vou fazer o seguinte Vai sair o El Armad O Barça Cicogu É, vou deixar assim, ó Vai vir o Fekir pro meu campo O Fekir também joga de meia Ele é bem versátil E vem o VARID pra campo, cara A gente precisa de bola na rede Preza de gols Então vem VARID para o nosso time Nesse segundo tempo No lugar do É, do El Armad, né Começa aí a segunda etapa Autoriza o árbitro Vamos ver se a gente consegue fazer o que a gente não fez no primeiro tempo Que é gol, né Finalizar, chutar e fazer o gol Vamos lá Olha a chegada da equipe do Hertz Chute de fora da área Do camisa 9 O atacante e a bola vai pra fora Cara, tá tenso, velho Tá muito tenso A gente não consegue criar absolutamente nada Defesa no nosso time E é porque nós estamos jogando com um time altamente ofensivo, cara Não tem nem o que eu mexer, tá ligado Halilovic abre o jogo Vamos tentar chegar agora com o Lamela Vai chegando o Eric Lamela Cortou dois em um drible só Vai chegando na área Lamela Limpou mais um Lamela Pra fazer o gol Tira a defesa Tá sendo assim o jogo todo, cara A gente não consegue chutar O time da gente não consegue armar uma jogada Que deixa o atacante em boa posição A gente não consente chegar perto da área A gente erra o passo É impressionante A impressão que dá é que o nosso time Quando joga contra times mais fracos Teoricamente, assim, muito mais fracos O time fica desinteressado, cara A gente não vê o jogador realmente Fazendo aquilo que ele tem a capacidade É impressionante Eu não sei se é uma impressão só minha Ou se vocês tem isso também Não sei Mas a gente nota nitidamente Que o time rende muito mais Contra times melhores Do que contra times mais fracos E olha só Vai chegando eles Pela direita Abriu uma avenida O chute O Fê teve que ir lá Pra salvar a pátria Cara, nós estamos passando mal Pro Hirts, cara Pro Hirts Meu Deus Que situação Vai chegando o Halilovic A bola vem na frente com o Varg Cortou a marcação O Varg Tá na Olha isso, cara Pelo amor de Deus Que lentidão Mano, que lentidão Pra tentar esse chute, mano Caramba, velho O Varg Ele é muito mal Representado Digamos assim Mas vamos lá A bola é pra ele Varg Meu Deus Meu Deus Faz o giro o Varg Não consegue Mano, o Varg Ele é muito, muito, muito Mal representado no FIFA Demais E olha só Vai chegando Vai chegando A bola na esquerda O Walker Vai pro cruzamento O Walker Desvio de cabeça Escofei Olha como tá aberto Nosso time, cara Não tem ninguém Final de jogo, galera Zero a zero Um zero a zero Horrível pra gente No que diz respeito A placar Horrível Porque a gente vai ganhar Um ponto jogando em casa Contra o Lanterna O mais fraco Saco de pancadas Então A gente começa com o pé esquerdo Realmente Essa segunda fase Da Liga Europa Tivemos aí o Skufei Como melhor da partida Não foi um jogo Que a gente teve boas chances Pra falar a verdade Não criou nada O time jogou muito mal Hoje, cara Muito mal Pelo menos a gente mantém A nossa invencibilidade De sete jogos agora, né, cara Mas enfim Muito abaixo da expectativa O jogo de hoje aqui Da nossa equipe E a gente tem que trabalhar Pra melhorar muito isso Porque tem que melhorar demais ainda Melhorar muito Porque desse jeito A gente não vai nem passar Pra próxima fase Da Liga Europa Desse jeito aí, cara Muito bem A classificação da Liga Europa Do nosso grupo L Agora tem o Villarreal Com oito pontos A nossa sorte é que o Villarreal E o Stander Liege empataram, tá certo? Então continua da mesma maneira Villarreal tem oito pontos O segundo é o Feyenoord Com seis pontos O Stander Liege é o terceiro Com quatro E o Hurts é o quarto Com dois Então tá tudo em aberto ainda Todos os times ainda Têm chance de classificação E tudo pode acontecer Nessa Liga Europa, cara A gente não tá nem um pouco Garantido na próxima fase A artilharia da Liga Europa Permanece com o Piatti Na primeira posição O jogador do Valencia Tem oito gols Na segunda colocação O Bakambu Do Villarreal Tem seis E o terceiro é o Kisble Com cinco Do Bayer Leverkusen Ok, galera? No nosso calendário O próximo vídeo Tem um jogo contra o Chuenti Cara Esse jogo vai ser válido Pela Era Divis Nós vamos jogar em casa E se nós conseguimos A vitória contra o Chuenti E tivemos aí Tivemos a sorte De ter um tropeço aí Do Chuenti É um gênio É um gênio Menino Deia Ai meu Deus Do Groningen Do Ajax Desses outros times Se eles tropeçarem E a gente vencer A gente consegue se isolar Um pouco mais E se o PSV tropeçar A gente consegue Encostar no PSV De vez Lá na liderança Bem, o Chuenti Como eu falei agora Com a minha inteligência rara É o terceiro colocado Então, cara Eles são adversários diretos É um jogo Que vai decidir Qual dos dois ainda vai continuar Agora nessa briga Pela liderança Por enquanto Então É um jogo Importantíssimo Da gente Contra ele Não é a to Que tem até entrevista E tudo aqui Então Próximo vídeo Tem to end Pela frente Jogo de seis pontos Jogo contra o terceiro colocado Um jogo Que vai ser Muito crucial Pra gente Nessa briga Pela liderança Beleza É isso aí galera A gente vai ficando por aqui Deixa aquele gostei Maroto Que ajuda demais Na divulgação E no reconhecimento Do nosso trabalho Se você ainda não conhece Nosso canal Dá uma olhadinha No nosso canal Se você gostar Curta a nossa página No Facebook E se inscreve no canal Seja bem-vindo Beleza Se vocês quiserem me seguir Nas redes sociais O meu Twitter E meu Instagram Tá aparecendo aqui É arrobaozielcdb O link tá na descrição também Então é isso Vamos ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima Tamo junto Valeu E fui